A internet e as redes de comunicação, o conceito de redes, é um dos pontos fundamentais com bases para esta investigação sobre a informação arquivística na internet. Por ser a mesma única rede eletrônica unindo as telecomunicações e a informática, a seguir são abordados os conceitos de internet e a caracterização do ambiente, sobretudo o espaço de comunicação e as alterações que provocam nos processos de comunicação. Alguns dados disponíveis sobre a internet no Brasil, bem como a discussão sobre a exclusão digital, finalizam o capítulo. Redes de uma possível gênese conceitual. As abordagens relativas a redes de compreendem enorme diversidade conceitual, contudo alguns elementos são continuamente sublinhados, como por exemplo os pontos que mantêm a relação entre si, os conjuntos e os eros de componentes e objetos comuns, compartilhamentos e recursos e outros. O propósito de heterogeneidade conceitual, conceito anteriormente citado, destacando o olhar de Karnos, para que uma rede que contém um conjunto que nos une na descrição de relações entre nós, a mais simples de que contém os dois elementos A e B, é um relacionamento que une em Rai B, por exemplo, pode ser pessoas e relacionamentos que unem e podem ser e estão em uma mesma sala. Por outro lado, Ceres, interpretado pelo diagrama de Ceres, afirma que é o mesmo resultado de uma popularidade de pontos extremos ligados entre si, por uma popularidade de reantificações e caminhos que prosseguem mostrando que tem um ambiente de rede, por definições de nenhum ponto de privilégio de relação ao outro e nenhum univocamente subordinado para qualquer um, cada um que fosse o seu próprio e pode ser eventualmente variável, com o decorrer do tempo, a sua zona de incidência ou ainda a sua força determinada original. Outra abordagem a ser destacada é a metelarte, segundo o qual a rede compõe os indivíduos conectados entre si por fluxos estruturados e comunicação, são os quais exercem um papel estruturante na organização da sociedade de uma nova ordem mundial. A partir de 1850, um contexto que concretiza a noção da liberdade de opinião em um conjunto de inversões técnicas que vai permitir o desenvolvimento de novas redes de comunicações. A comunicação do mundo de Marte e Arte traçam a evolução histórica do conjunto de transformações e técnicas ocorridas nos modos de comunicação nos quais levarão a mudanças radicais aos status econômicos e à informação. O desenvolvimento dos correios, por exemplo, indica os processos de navegação do vapor e modificam os transportes correspondentes internacionais. Outras informações que se dão em virtude ao telegráfico mundial óptico elétrico e sem fio também sobre a telefonia, a rede telefônica, dentre as circunstâncias que influenciaram e delimitaram essas transformações. O autor cita, por exemplo, as guerras. Malete detecta relações sobre as redes, bem como os sistemas das ideias e doutrinas de Cláudio Henrique de Santos e Simão. Este último foi filósofo do industrialismo. A base dos seus pensamentos residia em substituir a exploração do homem pelo homem por uma exploração pelo globo da humanidade e acreditava que a utopia de uma sociedade igualitária e seus discípulos esses ideais formassem um princípio de realidade de modo que a reorganização da sociedade em uma filosofia imprensa rumo da sociedade industrial. O filósofo do foco renova a leitura social a partir de uma metáfora O ser vivo e as suas ideias principais tem como base o conhecimento formado dos empréstimos do ser vivo já que o início do século estavam constituindo-se os estudos da ciência, da vida, filosofia, história, etc. Santos e Simão refere-se a as postuladas autonomias e o universo social do organismo natural para a organização como produção de redes artificiais que usa a metáfora para o organismo e considerando como um enredo um tecido de redes e desse modo estabelecer uma imagem simbólica do corpo e status identificados como um equivalente do organismo de rede para elaborar a teoria da administração, seja das transições, seja de sistemas sociais o governo de homens para a administração das coisas o objeto de tal perspectiva fornece utensílios para administrar a economia orgânica de grande corpo da sociedade de um verdadeiro ser cujo a existência é mais ou menos vigorosa ou hesitante conforme os órgãos que desempenham mais ou menos regulamento e funções que lhe dão confiança a essa ciência e os seres organizam suas relações consideradas de fenômenos filosóficos fisiológicos ele chamou de filosofia social que pretendia ser uma ciência de reorganização social administrando transmissões anteriormente citadas entre sistemas sociais a sociedade é concebida como um sistema de organização de junta posição ou TC de rede mas também como um sistema industrial gerado por mais por gerado e com a indústria e concede um lugar estratégico da administração do sistema da exigência de comunicação ao estabelecimento de um sistema de crédito o filósofo é equiparar o sangue de corações humanos ao dinheiro e à sociedade da indústria e dá a vida a comparar a circulação do dinheiro e a circulação do sangue já que qualquer parte onde o sangue para de circular não tarda a morrer a sua filosofia da industrialização em função de organizadores das produções das redes artificiais de comunicação de transporte, redes materiais e finanças, redes espirituais seus discípulos criam linhas estratégicas de ferro da sociedade bancárias e campanhas marítimas e há que destacar a importância das linhas marítimas para transporte de encomendas de correios e mercadorias materiais primas e também da população trabalhadora e ainda auxílio em tempos de guerra há uma ação simultânea entre as linhas marítimas e transporte ferroviário e um complexo de agroindustrial um sistema de crédito Robert Spencer, seguindo as ideias de Saint-Simon avança com a reflexão sobre a comunicação de sistema orgânico à sociedade industrial personifica a sociedade orgânica que é cada vez mais integrada às funções que cada vez mais definidas nas partes, cada vez mais independentes nesse sistema total de comunicação do comportamento básico dos avares orgânicos distribuindo do regulador da imagem do sistema vascular o primeiro das estradas dos canais ferrovias assegura os acaminhamentos da substância produtiva o segundo assegura o ativamento das funções dos sistemas nervosos e toma o possível nas gestões de relações de complexas entre o centro dominante e as suas periferias é um papel de informações da imprensa, das petições de pesquisa e de um conjunto de meios de comunicação pelos quais os centros de propagar a sua influência do correio telegráfico às agências notuciosas em formas que são comparadas às descargas nervosas que comunicam os movimentos de um habitante de uma cidade e de outra cidade seus discípulos retiraram as suas doutrinas sobre as produções de redes artificiais com meios de remediar a crise do corpo político o primeiro é um discurso sobre as virtudes redentoras das suas novas técnicas e em seguida uma estratégia de transição para a positiva através das redes de comunicação e as redes de finanças um dos discípulos já vindica nas estradas de ferro como um instrumento poderoso para a ligação dos povos dispersos acrescenta que embora estejam compostos de múltiplas redes que se cruzam e sobrepõem sempre tem um centro em que é possível comunicar um impulso do centro de circunferência do extremo era chamada de atenção para a necessidade de uma centralização a partir da cabeça de redes dizem que há um meio termo entre a centralização e a a anarquia é nessa nesse momento sugere também as contradições e os mitos de igualdade pelos meios de comunicação pois na visão de chave a melhora da comunicação que trabalha pela liberdade real positivista para a prática que permite todos os membros da família humana percorrer e explorar o globo e seu patrimônio aumentar os direitos de maior número e constituir a igualdade e a democracia os meios de transporte reduzem a distância não só de um ponto para o outro mas também de uma classe para a outra assim segundo matéria arte o aparecimento da estrada de ferro na figura da rede precisa na primeira formulação de uma ideologia redentora da comunicação as redes de comunicação são vistas como os criadores de nova ligação universal redes eletrônicas castelam em liga que os sistemas de rede surgiram de grande escala como redes de locais de redes regionais conectados entre si começou a se expandir para qualquer lugar que houvesse uma linha telefônica de computadores munidos de moldens as redes eletrônicas tiveram origem nos anos 60 utilizando um procedimento de acumulação de pacotes a primeira rede utilizava essas tecnologias e funcionou de reino unido em 1968 nacional fiscal elaborate e aí logo depois houve também uma breve experiência da francesa sociedade internacional e de comunications aero quáticos mas que aparel em 1964 chazan de departamento de segurança de defesa o chá simultaneamente outra tecnologia de rede desenvolvida para o setor muita coisa e dedica e aí e aí e aí a e aí e aí e e aí aí e e Vida, é